A CIDADE NO BRASIL Beijo sem rédea, sem culpa, sem causa e sem fim Beija na boca, baby, faz uma canção pra mim Ela é uma estreia, beijo sem rédea, sem culpa, sem causa e sem fim Ando para frente comigo, levo presente como flecha e como rio Vivo imitando a vida, sem essa de garantia, onde choro, rodopio Quando hoje sonho sozinho, a forma de vida é necessário, eu sorri Sigo imitando a vida com toda filosofia, gozo logo do desafio Beijo na boca, baby, faz uma canção pra mim Ela é uma estreia, beijo sem rédea, sem culpa, sem causa e sem fim Beija na boca, baby, faz uma canção pra mim Ela é uma estreia, beijo sem rédea, sem culpa, sem causa e sem fim Ando para frente comigo, levo presente como flecha e como rio Vivo imitando a vida, sem essa de garantia, onde choro, rodopio Quando hoje sonho sozinho, a forma de vida é necessário, eu sorri Sigo imitando a vida com toda filosofia, gozo logo do desafio Vivo imitando a vida com toda filosofia, gozo logo do desafio E que tudo flua, o rio e a rua, me consuma a sangue frio E que tudo flua, o rio e a rua, me consuma a sangue frio E que tudo flua, o rio e a rua, me consuma a sangue frio E que tudo flua, o rio e a rua, me consuma a sangue frio Beija na boca, baby, faz uma canção pra mim Ela é uma estreia, beijo sem rédea, sem culpa, sem causa e sem fim E que tudo flua, o rio e a rua, me consuma a sangue frio Obrigado.